A CIDADE NO BRASIL 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 O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O frio do meu rosto é feito temporal É um vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Mas juro eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está E nada mais difícil que viver sem ti E nada mais difícil que viver sem ti Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Eu era tão feliz